oi tudo bem pessoal a gente está aqui hoje o nosso primeiro trabalho do dia um dia lindo de sábado né como vocês podem ver a gente vai fazer um ensaio ao ar livre hoje vai fazer um mini smash the cake tá tudo já prontinho para sala sala chegar daqui a pouco bebê a bebê linda de hoje a sara e hoje a gente está com uma assistente especial aqui muito especial pra gente davi olha só isso aqui é o davi pra quem não conhece o nosso filho nosso filhão de seis anos ele veio hoje como assistente da gente nada de é olha só que legal que está o cenário vocês podem ver nos detalhes aí daqui a pouquinho a gente fez um cenário bem lindo pra sara e o bolo já está chegando com ela há uma dica para os fotógrafos também as pessoas que fotografam smash the cake a gente particularmente pede pra mãe trazer o bolo porque é uma coisa muito pessoal tem uma mãe que gosta de chantilly com doce sem açúcar então vai muito da mamãe então a gente deixa a responsabilidade dela e daqui a pouco está chegando o bolo lindo aí que já sei quem fez a gente vai colocar aí na no vídeo também tá bom daqui a pouquinho a gente vai ver a sara esmagando o bolo nada vi verdade se sujando toda confiram aí beijo tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.